Foi só o Guimê ser eliminado ali na noite de ontem, depois de tudo que a gente assistiu das cenas dele na festa do líder, para que a Lecha viajasse ainda de madrugada para o Rio de Janeiro, para dar um suporte ali para o marido. Ela fretou um jatinho, veio com a mãe e com outras pessoas ali da família, e a intenção dela era encontrar o Guimê ainda de madrugada para que eles pudessem conversar. Eu apurei com algumas pessoas próximas ali do casal, que a Lecha tem esse sentimento de precisar acolher o Guimê. Vale lembrar que eles passaram por uma separação no casamento no ano passado, ficaram separados de outubro a dezembro, e aí se reconciliaram, mas ainda estavam nesse processo de reconciliação. A Lecha ainda não morava com o Guimê, o Guimê estava morando em um apartamento longe dela, em São Paulo também, mas o Guimê mesmo falou no programa algumas vezes que ele tinha a intenção de voltar a morar com a Lecha. Isso dependia mais dela, segundo palavras dele. E aí a Lecha ainda, mesmo sem saber os rumos do relacionamento, depois de tudo que ela assistiu, e de toda a repercussão que está tendo aqui fora, ela se sentiu aí nessa obrigação, nesse sentimento de vontade de acolher e de dar um suporte para o Guimê. E por isso, ela viajou para o Rio de Janeiro para encontrar o Guimê. Ela avisou aí nas redes sociais que ela precisa do tempo dela, que eles precisam desse tempo, e que em breve, a gente deve saber aí, porque eles vão se pronunciar sobre a continuação ou não da relação, o que eles conversaram. O que importa é que a gente está aqui na torcida para que fique tudo bem. Principalmente aí com a Lecha, que mostrou que sofreu muito com tudo que ela assistiu. Qualquer novidade, eu volto a contar aqui na coluna para vocês. Estou de olho nesse casal e estou de olho na repercussão toda dessa eliminação de Guimê e cara de sapato. Uau!